Olá, hoje temos conosco pela segunda vez o Jorge, o autor destes dois livros que fazem parte de uma trilogia, o terceiro ainda está a perseguir, de seu nome Tudo é Possível, que gira à volta de viagens nesse país maravilhoso que é a Índia. E hoje o Jorge está cá para nos contar não só como tudo é possível na Índia, como também é bem possível nós encontrarmos personagens que parecem impossíveis. Fiquem por aí, vão curtir. Olá Jorge, é um prazer ter-te aqui, tu foste o convidado, acho que fui eu e já passou mais de um ano, mas pronto, pessoas como tu são sempre bem-vindas porque têm sempre muito para acrescentar. Então vais-nos falar aqui, antes de mais nada explica-me só um bocadinho de que é que trata esta trilogia, estes três livros, apesar de ainda haver saudades neste momento, de que é que eles tratam e de que é que tu nos vais falar hoje. Bem, estes livros, como se supostamente era só um livro, ao princípio, ia reunir algumas histórias da Índia e de repente tinha tanto material que acabou por vir à trilogia. E chama-se Tudo é Possível, porque enfim, porque na Índia mesmo tudo é possível. E eles têm esta expressão que usam muito, sabe que o desmilega, e que é muito usada no dia-a-dia e que acaba por, de certa maneira, resume toda a essência da Índia. Por isso, no primeiro livro, falo da viagem que fiz com o Luís Simões pela Índia. Que vias ficar a contar, não é? 5 mil quilómetros, exatamente. E no segundo, que é o Marajá faz anos, vou revisitar a minha primeira viagem na Índia, por isso com uma certa inocência e ainda a descobrir um bocadinho o que é viajar e também a descobrir-me a mim próprio. Depois, comparando com a última viagem que eu fiz, na altura, em 2019, que já tinha um ponto de vista um bocadinho diferente. Sentes perdeste alguma dessa inocência? Ah, completamente. Ah, sempre alguma coisa que fica, mas sim, mas uma pessoa passa a ter uma visão e uma forma de ver as coisas, às vezes mais limada, para o bem, às vezes para o mal, se calhar, porque também filtras um bocadinho mais. E achas que, eu lembro-me de te ouvir a falar no Festival de Cinema de Aventura da Nomad, e tu falavas, corrija-me se estiver errado, de, a dada altura, tu achavas que ia ser a tua última viagem à Índia, mas depois acabou por não ser bem assim, não sei se está relacionado aqui com isto que nós vamos falar hoje, se foi nessa altura. Quer dizer, essa viagem que eu fiz para escrever o segundo volume, no ano passado, foi a viagem que teve o maior intervalo desde a última viagem que eu tinha feito. Eu costumo ir à Índia quase todos os anos, e de repente, desde a viagem de Vespa, passaram-se quatro anos, por isso foi um período muito grande, um período em que eu amadureci também, e que não sei porquê, quando estava a ir para lá, havia qualquer coisa que me dizia que aquela ia ser a última vez, a minha última viagem na Índia. Não sei porquê, nem eu próprio sei explicar, e o facto é que mal cheguei lá, nem foi preciso sair do aeroporto, se cheguei ao aeroporto, aquilo desenrolou-se lá de certa forma, que já sabia que não é nada, eu hei de continuar sempre a ir à Índia, e tanto é que ainda agora estava lá. Ok, eu por outro lado já não vou, eu fui duas vezes apenas, e passei umas meras cinco semanas na Índia, opa, se tu já passaste bem quatro anos da tua vida, não, assim, uma cena... E tal, quase três anos. Já, pois, exatamente, já, se calhar já é o país a seguir a Portugal onde tu passaste mais tempo, não é? É, sem dúvida, é a minha segunda casa, eu sinto-me em casa lá. E acabas por conhecer por vezes personagens bastante interessantes nessas tuas deambulações indianas, não é? Completamente, aliás, a própria evolução dos livros, a maneira como eu estou a escrever estes livros, a própria relação que eu tento criar com quem está a ler, portanto, reflete um bocadinho isso, eu no primeiro livro, trato a pessoa por tu, portanto, o leitor por tu, e já começo-me a aproximar um bocadinho, mas no segundo livro já trato por my friend, sempre que é como eles, os indianos, tratam, depois também os estrangeiros, é my friend para aqui, my friend para lá, e no terceiro vou ter uma expressão ainda mais íntima, para, ou mais indiana, para falar com as pessoas. Ok, e Thomas fala-me da, tu, eu sei que tu vais nos falar aqui de dois personagens particulares, que tu conheceste nestes, nestes teus périples indianos, fala-me um bocado de, o que é que te levou até eles encontrar e quem é que eles eram e como é que eles são. Exato. Bem, lá está, durante estas viagens, não só na Índia, mas noutros países, quanto mais sais da tua zona de conforto e começas a entrar em território desconhecido, mais acho que estás, enfim, aberto para, de repente, começar a conhecer situações extraordinárias. Na Índia, então, é o extremo disso. Por isso, desde estrelas de Bollywood, Condutores de Ricochó, Marajás, isto e aquilo, enfim, já conheci um bocadinho de todos. E depois, há pessoas que foram ficando também um bocadinho mais na minha vida e hoje ainda são amigos e outros que passam e são uma história, uma história gira para contar. Uma delas é a que dá o título ao segundo livro, então, que é o Marajá faz anos e que é curiosa também porque está muito ligada à minha introdução à Índia. Eu tinha acabado, exatamente, também tenho aqui, podem ver no Instagram. E essa história, como foi um bocadinho, foi o ponto alto dessa nossa primeira viagem, eu estava a ver já com os amigos, éramos muito inocentes, só para teres uma ideia, eu, apesar de que já tinha o sonho de ir à Índia há muitos anos, eu estava um bocado receoso de ir e eu estava a fazer uma volta ao mundo sozinho nessa altura, mas esperei para ir para a Índia de maneira a coincidir com os amigos meus e irmos todos ao mesmo tempo, por isso era algo que criava alguma ansiedade. E nós chegámos lá e ficámos, estávamos em Bombainho, o choque foi tão grande, aquela confissão toda, fomos logo para Goa, Goa teoricamente ia ser o fim da viagem para descansar, mas fomos logo para Goa para, enfim, para tentar… Começaram pelo descanso. Exatamente, exatamente, porque as primeiras 24 horas foram logo, pá, caóticas e nós não estávamos preparados para aquilo, nós não íamos nada preparados, enfim, na altura também não se viajava como hoje em dia com o acesso à internet que se tem e tal, ia ser a internet… Exatamente, quando Goa foi o meu primeiro destino na Índia e disseram-me, na altura, como é, me esqueci disso, estava acabado de chegar, Chidinggal, ou Fimacena… não, Chidinggal é… não me lembro agora o nome, Kalangut, Kalangut, Kalangut. Kalangut, sim. E disseram-me que Goa era Índia para principiantes, tu com toda a tua experiência indiana, concordarias com isto ou não? Eu não, eu não gosto de, não gosto de pôr as coisas assim, é como há muito aquela coisa de dizerem que, ah, mas a Índia não é, a Goa não é bem Índia, é Índia sim, é uma das várias Índias, há muitas Índias ali dentro, agora, eu percebo de onde é que veio o principiante e de onde é que vem isto tudo, porque realmente, enfim, é Índia de praia, é uma Índia de férias, a Índia é um bocadinho o algarve da, desculpa, a Goa é um bocadinho o algarve da Índia, até para os indianos, por isso, obviamente, quando vais para ali, vais para um registro de praia e mais cool em que os próprios indianos estão ali para fazer férias, enfim, muito verde, por isso sim, pode-se considerar principiantes no sentido em que é mais um degradê em vez de levares com o choque todo cara a cara, não é? Mas o facto é que também quem está há muitos anos na Índia também está tudo em Goa. Ok, é, pois, ok, então vocês decidiram começar aí pelo vosso time que ia ser supostamente o derradeiro e foram logo para lá. Exatamente, e começámos por aí porque foi logo tão forte que precisámos descansar um bocadinho para deixar a coisa a sentar e ao fim de uma semana assim muito idílica, enfim, com os seus episódios, mas muito idílica, decidimos que não, que tínhamos de enfrentar o monstro e metemos um comboio que foi tipo, mas, primeiro foi um autocarro para Bombaim, para aí 15 a 16 horas, depois de 18 horas de comboio de Bombaim para Jaipur, foi assim uma epopeia mesmo, muito, muito pesado, por isso já chegámos a Jaipur no Rajastão, já estafados, já precisávamos de umas férias novas e estávamos num hotel e começámos ali a magicar um plano que tínhamos de encontrar o café mais impecável, mais limpinho, mais, enfim, com os empregados de luvas, nós já a criarmos ali toda uma fantasia para fugir à Índia, vá lá, àquele caos. E saímos do hotel, fomos para o centro, o centro uma confusão, toda a gente a agarrar-nos, depois estava lá o Palácio do Marajá, o que é o Palácio dos Ventos, o Palácio do Marajá e toda a gente nos puxava para as lojas, compra isto, faz aquilo, promoção, special price, não sei o quê, aqui temos uma varanda com vista para o Palácio, enfim, um assédio brutal, nós já, nós muito amigos, muitos lugares, muitos lugares, muitos autos. E era a tua primeira vez fora do Ocidente? Eu já tinha estado uma vez, duas vezes na Tailândia, que na altura, para mim, era assim uma coisa já muito, muito à frente, não é? Mas por isso sim, fora isso, era a primeira vez que eu estava fora da Europa e Turquia, pronto, no máximo. Aliás, eu vinha da Turquia dessa altura. E estando ali, bem, lá está, queríamos, era escapar, 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 e há um dos vendedores que nos agarra, ou que me agarra e diz, vem aqui porque aqui tens uma vista, consegues ver a festa de anos do Marajá. Eu, ah, já é certo, está bem, deve ser. O Marajá é o quê, exatamente? É tipo um aspecto de rei? O Marajá é um rei. É assim, Raja, Raja quer dizer rei, ou Raj quer dizer rei. Marra quer dizer grande, por isso Maharaja é o grande rei. E rainha é Rani, por isso é Maharani. Então, dentro do Estado, dentro do Estado da Ilha, há pequenos reinados não-oficiais, ou algo assim? Não, 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 isso aí depois já tem um contexto histórico diferente, não é todos, mas muitos, muitos sim, muitos têm. E nem todos são mesmo dos Estados, são os antigos reinados, ali, por exemplo, no Rajastão, há vários até. Ali o Rajastão, Gujarat, aquela zona ali centro-norte tem vários e depois há alguns também no centro-sul. Mas depende um bocadinho dos contextos históricos. Depois com os ingleses é que aquilo acabou por ser tudo unido e depois, curiosamente, a Índia, enquanto só uma, nasceu como resistência aos ingleses. Mas nós estávamos ali, então, eu já estava a dizer aos meus amigos, olha, este aqui diz que o Marajá faz anos e tal, não é? E, entretanto, encontramos assim uma seta que dizia Palace Café e fomos a... Olha, está ali, Palace Café, bora lá ver o que é que é, tem a arte de ser limpinho, não sei. E fomos a... Palace Café, que não podia ser qualquer coisa. E, rapaz, chegámos lá e era a nossa fantasia e mais, estás a ver, aquilo era tudo em mármore, cristais, os empregados lá com as levinhas, fontes com água a cair e um anão a tocar uma cítara, estás a ver? Tipo, mesmo impecável. Olha, não, a tocar uma cítara. As fotografias da princesa Diana, tudo assim mesmo impecável em lugares muito formais. Bem, e nós lá bebemos qualquer coisa e estávamos ali nas sete quintas, tipo, a descansar um bocadinho daquela conversão toda. Mas, é vá, mas também não estávamos naquela, com aquelas posturas, não é? Por isso, estávamos ali na boa e metemos conversa com o empregado e o empregado era perreiro e começámos ali a conversa com ele. E ele no fim, quando nós pedimos a conta, não sei, vinha assim, tinha ganho alguma confiança e vem assim muito nervoso estar connosco e pergunta-nos, olhem, o Marajá hoje faz anos e nós, ah, ah, é, está bem, está bem, olha, parabéns. Eu, pois, mas ele faz anos e se vocês quiserem vai ver aqui umas cerimónias e podem assistir às cerimónias no palácio que ele vai, tem lá, tem umas danças e não sei o que, e nós, bem, olha, mas podemos ir assim vestidos e tal, estamos t-shirt e calções e tal. Enfim, quatro backpackers e ele, não, não, não há problema, não há problema, o Marajá gosta muito de conhecer estrangeiros e tal, está bem. Então fomos lá, levou-nos lá pelo palácio, corredores e pátios e enfim, um palácio do Marajá, não é? Tudo que se pode imaginar e chegamos a um pátio, seguiu uma série de cadeiras todas muito organizadinhas, um palco e já lá estava o Marajá e a sua Maharani e estava, então, havia um número musical de uma senhora a dançar músicas, danças tradicionais, depois havia alguém a dançar Bollywood, depois havia uma criancinha a fazer uns números, depois entregavam uns prémios, enfim, ah, era, claro que era engraçado, mas ao fim de meia hora já estávamos fartos daquilo, porque... E havia comida para toda a gente ou...? Não, naquele momento não, naquele momento aquilo era mesmo só uma cerimónia semi-pública, pronto, devia ter ali só, obviamente, convidados, mas semi-pública e basicamente o Marajá depois oferecia o prémio do cidadão do ano e do melhor aluno da faculdade, sei lá, aquelas coisas. Por isso, nós a certa altura estávamos um bocadinho já fartos disso e começámos a ver ali uma maneira de fugir, já de fininho, e quando estávamos mesmo, mesmo a ir embora, aquilo acabou. E pá, e acabou, então veio o tal empregado ter connosco, pá, e nós muito, muito... Ah, obrigado e tal, foi muito giro isso, já a querer, bem, vamos a dar de feroz que se ir para casa. E pá, e assim, dele, assim, muito nervoso, e ele de repente, ah, o Marajá gostava muito se ficassem para jantar. Bem, nós, se ficássemos para jantar, tá bem, bora lá jantar com o Marajá. E então, ele levou-nos para uma, mais corredores, mais pátios, enfim, lá para dentro, que é um palácio que até uma boa parte pode-se visitar, eu depois já voltei ao palácio, há alguns anos mais tarde, só para visitar, como turista, paguei bilhete e tal. A sério? E de repente, entramos num pátio, pá, e lá estava até assim, pá, e umas duzentas pessoas, tudo impecável, muito bem vestido, uns turbantes coloridos do Rajastão, estás a ver? Tudo mesmo a nata da sociedade, do jet set do Rajastão, e nós aqueles, pá, quatro mal-terapias. E, enfim, começamos ali, havia comida, havia bida, não havia álcool, mas havia bidas e comidas, e estávamos ali nós a picar e à conversa, e havia pessoas que vinham falar connosco, claro, que quatro mil estrangeiros ali no meio, o pessoal devia achar um bocado estranho, por isso vinham falar connosco, e de repente lá vimos o Marajá e a Somaharani a passear pela multidão, um bocado assim a pairar, estás a ver? As pessoas todas a fazer vénias, e depois iam, beijavam-lhe os pés, e, pá, e nós a ver aquilo, a ver aquilo, e de repente, assim, do meio de nada, quase, está ele à nossa frente, e nós sem saber o que é que íamos fazer, e, enfim, já tínhamos visto que as pessoas tocavam nos pés, e hoje em dia eu sei que é uma coisa de respeito para as pessoas mais velhas, ou para um rei, ou para alguém a quem tem respeito, toca-se no pé e depois toca-se no coração, e então nós já íamos lançados aos pés do Senhor, ele agarra em nós, não, 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 tipo, bacalhau, e, exato, e, pá, nós que andamos assim a olhar para ele, pá, e nós, tipo, ah, o que é que se diz, o Marajá, não é, tipo, nós, Happy Birthday, Your Highness, e, pá, e pronto, e começa ali a fazer um bocadinho de small talk, de onde é que são, isto, aquilo, pá, e de repente um dos meus amigos com uma grande lata vira-se para ele, Your Highness, can we take a picture with you? Ah, e pronto, e, basicamente, é, tipo, a fotografia que nós temos, somos nossos quadros com o Marajá de Jaipur no dia do seu 73º aniversário, essa fotografia, como na altura eu ainda imprimia, pá, foi um sucesso na Índia, porque cada vez nós mostrávamos aquela fotografia a alguém, as pessoas ficavam, tipo, pá, como é que vocês conheceram o Marajá de Jaipur, estás a ver? E foi giro, porque foi mesmo assim o highlight, numa viagem cheia de acontecimentos, porque a viagem teve mesmo muitas peripécias, e a Índia tem sempre, mas aquilo acabou por ser assim, e é um bocadinho assim, eu digo que é o Everest das nossas viagens, dedicou aqueles meus amigos, porque é mesmo assim o momento alto, quer dizer, tu estares a jantar em casa, no palácio do Marajá. Claro, claro, e, pá, isso foi há quanto tempo? Foi em 62 anos, se calhar? Bem, isto foi em 2003, foi há 17 anos, estás a ver. E aí há o aumento de... O senhor já faleceu, entretanto. Ok, e deixa, e suponho que o Marajá, tal como o rei, depois deixa a sua descendência para os seus filhos, e por aí fora, hoje em dia é uma descendência... Sim, eu acho que ele não tinha filhos, agora ficou um sobrinho, eu por acaso não sei como é que isso, como é que isso ficou. Sei que ele morreu passado alguns anos, inclusive apareceu nas notícias, porque ele, enfim, é quase um chefe de estado, pelo menos ali local, mas apareceu em muitas notícias. E eu, há muitos anos depois, conheci numa viagem que há de aparecer agora no terceiro volume, conheci um sobrinho com o neto dele, pá, e também passei assim dois dias com ele completamente aleccionantes, o meu era completamente aleccionado mesmo, mas era muito divertido, e eu chamava-lhe o príncipezinho hiperactivo, porque era o príncipezinho, porque ele era príncipe, um príncipe de, pronto, de uma família real do Rajastão, e tinha muita coisa de que era um príncipe, estava sempre que eu o príncipe, e eu estou a dizer que era o príncipezinho hiperactivo, porque pá, não parava o gajo. E dentro destas personagens singulares, nós aqui há algumas semanas tivemos o Agostinho, que nos falou sobre o Kumela, que é um festival na Índia, já deves ter ido, e que é famoso entre muitas outras coisas, é famoso também pelos sadhus, tu já conheceste o Sadhu, não é? Já o conheci, enfim, explica também o que é o Sadhu, para quem não... Sim, bem, o Sadhu é um homem santo na Índia, que são pessoas que, são as setas basicamente, que renegam aos bens materiais e acabam por ter uma vida tipo de mendigagem, de certa maneira, enfim, há um bocadinho de tudo, como em todas as profissões e como em todas as opções na vida, há desde os gajos que levam aquilo muito a sério, aos aldrabões, aos que levam aquilo assim um bocadinho light, há um bocadinho de tudo. Curiosamente, agora, eu penso que o Agostinho deve ter estado agora este ano, o ano passado, que foi quando eu também tive, aliás, e o segundo livro que, por acaso, começa aí, começa em Varanasi, e começa aí. Eu aí tive mesmo noção do que é que era, porque era uma concentração tão grande, eu nunca tinha visto tantos sadhus ali juntos, e ali vês mesmo quem é que são os verdadeiros, enfim, os verdadeiros, os sérios e os menos sérios e os aldrabões, enfim. Mas o que tu entretanto, acho que estás a querer levar a conversa para outro, que eu não conheci nesse registro, e era tipo aposentado, digamos, ele não estava no ativo, e que é um personagem que para mim é ainda hoje em dia, que quase 15 anos depois é o personagem de viagem que eu conheci em viagem mais fascinante e mais incrível, e que é difícil de explicar aquela pessoa, e que eu vou falar agora no livro novo, aliás. E esse, então, foi em Goa, ele é americano, na altura ele tinha uns 70 anos quase, já vivia há 20 e tal anos na Índia, e basicamente eu tinha ido para a Índia para escrever um livro, que é um livro que acabou por nunca conseguir acabar, e depois, curiosamente, comecei a escrever estes mais biográficos e, enfim, mais crónica de viagem, e é aí que eu tenho estado. Mas durante algum tempo, ou várias vezes, eu fui à Índia para escrever um romance, um livro de ficção, enfim, que estava a criar e depois ficou sempre ali na gaveta. E então eu, como estava lá para escrever, aluguei um quarto em Goa. Como o gajo do Ian Martel, aquele livro, o Tigre. Não, o Tigre Branco não é do Ian Martel. A Vida de Pi. Não, a Vida de Pi. A Vida de Pi, sim, sim. O gajo também começa e vai para a Índia para escrever um livro, ou assim, uma cena qualquer. Inspiraste-te por aí? Ou foi antigamente mera casualidade? Bem, eu agora na Vida de Pi, lembro-me mais da parte do princípio do Jardim Zoológico. Da própria viagem, sim. Mas sim, bem, mas eu tinha... Epá, eu basicamente, na minha segunda viagem à Índia, foi a vez que eu fiquei lá mais tempo, foi seis meses e que estive a viver em Bombaim e que estive ali muito no registro de Bollywood e que acabei por ter também umas aventuras bastante intensas, porque depois é que eu metia máfias e coisas, enfim, eu tive acesso a muita coisa, mas essa história fica para mais tarde, acho que ainda não estou preparado para contar. Mas eu nessa altura, como vivi tantas coisas assim maradas e estava sempre a tomar nota e tal, depois comecei a escrever o tal livro que era ficção, mas que acabava por ser um bocado baseado em algumas coisas que eu estava ali a viver. Por isso, quando eu voltei em 2007, que curiosamente estava já a preparar a viagem com o Carlos Carneiro do Até Onde Vais Com Mil Euros, que não era ainda o Até Onde Vais Com Mil Euros, era outra, e aquilo estava um bocado assim entalado e então decidimos fazer uma pausa e eu fui para a Índia, fiquei quatro meses na Índia. E então fui para escrever, a ver se consegui acabar de escrever o tal livro. Ah, e fui para Goa e havia uma praiazinha, uma praia que é a Vagator, até tem duas, tem a Vagator grande e a Vagator pequena. E na Vagator pequena não há ninguém, aquilo também era fora da época e há um restaurantezinho na praia que tem quatro quartos, mesmo virados para o mar. E eu fui lá, como já conhecia o sítio, fui lá, perguntei se tinha um quarto e se me me alugava o quarto durante um mês, ainda por cima era fora da época, até já estavam a começar as moções e tal. E eles alugaram-me o quarto durante um mês e eu fiquei ali um mês a escrever e pronto, ter aquela vida calma de acordar e dar o mergulho à praia e voltar para o quarto, estar a escrever. Enfim, e a única pessoa que também estava ali, eram quatro quartos, estava o meu, eu tinha o segundo, o terceiro e o quarto estavam fechados. E no primeiro havia um velhote americano que parecia um pirata, tinha uma perna de pau, tinha uma perna amputada e usava assim uma perna que era ação de ferro, todo tatuado e colares e assim uma coisa. E comecei ali logo no primeiro dia, fiz, metemos conversa, ficámos ali à conversa e depois à noite ficámos à conversa e tal. Enfim, logo desde o princípio tivemos uma empatia grande e tivemos ali uma certa química, estás a ver, tipo de eu por estar a conhecer uma pessoa que pá a cada frase e a cada coisa me surpreendia cada vez mais e ele porque tinha alguém que pá que o ouvia, porque os indianos, depois eu comecei a perceber mais tarde, os indianos tinham todos medo dele, achavam que ele era um espírito ou um demónio ou assim, alguém estranho, os indianos tinham o mesmo medo dele. E ele dizia que uma parte dos estrangeiros nem lhe davam conversa ou então os que davam eram tudo drogados e não sei o que, ele era todo contra. E pronto, eu fui um ouvinte para ele e ele gostou e ficámos a viver um mês juntos e foi incrível. E logo na, penso que foi na segunda noite, não sei se foi na primeira ou na segunda, tenho de ver depois nas notas, mas acho que foi na segunda noite. Logo na segunda noite, entretanto, eu já tinha ganho então alguma confiança dele e ele, não, não, na primeira, whatever. E ele a certa altura diz-me assim, olha, eu vou te contar uma coisa porque quero que fico já aqui, aqui tipo esclarecido e tal. Eu acerto, certo. Eu sou caníbal. E pá. E eu, isto já à noite, estás a ver? Eu sou caníbal. Um bocado tudo, pá, o que é que o gajo diz, não é? Bem, a minha reação foi, ok, eu posso, pá, desatar a fugir e nunca mais voltar ou posso, enfim, enfrentar aqui a coisa e também não vou hostilizá-lo. Se ele me está a dizer isto é porque, é pá, tem alguma intenção para me dizer e se ele fosse alguma ameaça ou se eu me fosse fazer alguma coisa, pá, já é velhote, mas, enfim. Mas é, não dizia-de, com certeza. Por isso deixa cá, tipo, ver aqui o catch, não é? E eu, ah, se é, caníbal, então conta lá isso, explica lá melhor isso e tal. Que para ele, mais tarde, eu na altura não sei, não percebi, mas para ele, ele mais tarde contou-me que isso foi a primeira vez que ele contou a alguém, das poucas vezes que ele contou, em que as pessoas, em que alguém que reagia bem, que disse, ah é, conta-me lá, explica-me lá melhor isso e tal. E que não fiquei logo, tipo, cheio de medo ou a condenar. E então, basicamente, o que ele me explicou é que ele viveu muitos anos em Varanasi, ele já estava há vinte e tal anos na Índia, há quase trinta anos na Índia, viveu vinte e tal anos lá, enfim, começou a seguir. Ele já tinha vivido para aí dez anos na Tailândia, numa floresta, tipo num templo a meditar e, entretanto, acabou por ir para a Índia e foi-se metendo, assim, uma série de seitas e de coisas e foi fazendo um caminho até chegar a Sadhu, o que já, por si só, não é muito comum porque um Sadhu estrangeiro não é de todo, enfim, não é de todo comum. Mas existem alguns e alguns até são muito aldrabões. Bem, agora em 2019 e vários. Mas o que acabou por acontecer é que ele deu depois o último passo, que nem os indianos dão, enfim, que é que ele tornou-se Aghori, ou acabou por ser aceito na comunidade dos Aghoris. E os Aghoris são os mais radicais dos Sadhus, é mesmo um secto e um grupo muito, muito mais radical. Para lá chegar, enfim, é preciso uma série de provações e de coisas que, enfim, não é qualquer um que chega. Inclusive, eu mais tarde vim a descobrir, depois comecei a investigar sobre ele, porque ele tinha tantas histórias inacreditáveis que eu só pensava ou ele é mentiroso patológico ou então é mesmo aqui um personagem e descobri, há inclusive coisas da National Geographic escritas sobre ele, ou a Time, ou qualquer coisa, e ele foi o único Aghori, o único Aghori não indiano. E os Aghoris, uma das coisas que fazem, uma das tais provas e uma das tais coisas que fazem, é comer carne humana. Enfim, como ritual, e aquilo tem umas premissas, porque tem a ver com, eles fogem de tudo o que é tabu, tudo o que é considerado tabu, eles obrigam-se a fazer para provar que não têm tabus e porque se as coisas, porque eles acreditam que as coisas são feitas pelos deuses e os deuses são perfeitos. Logo, as coisas são perfeitas, tudo é perfeito. E por isso, cada vez que há uma coisa que seja considerada um tabu, eles fazem para quebrar um tabu. E então a carne humana é uma delas, depois tem uma série de coisas também com, enfim, com poder e tal que se pode adquirir, mas basicamente há uma série de pessoas nos crematórios em Varanasi, que já sabem qual é que é a carne boa e qual é que é a carne humana, estamos falando de carne humana, que pode ser, enfim, boa para os agóris. Esta aqui está boa. Exatamente, esta aqui está, olha, esta está bem passada. Pois, nem sei se é crua, se é… porque eles vêm dos crematórios, se calhar já vêm e pronto, e basicamente é isso. Quem está lá nos crematórios, de vez em quando, tira lá um bocadinho e vai fazer uma oferenda aos agóris e os agóris, que são aqueles que cobrem-se todos com cinzas humanas, inclusive, estão todos nus e ele é o único não indiano que foi agóri. E, enfim, isto para mim era fascinante e como podes calcular, pá, eu sou um contador de histórias e escritor, isto para mim era, pá, é um tesouro que está ali a abrir-se à minha frente. Podes crer. Enfim, eu fui ouvindo estas histórias e muitas outras, porque ele tinha muitas, muitas histórias, desde a perna de pau onde guardava o ouro, que era… punha lá o ouro toda à volta com fita-cola e outra das coisas foi que logo então, na segunda noite, já estávamos então a ter mais conversas e ele já me estava a ver ali como, assim, alguém próximo, sabia que eu ia estar ali durante um mês e tal, e estamos ali muito bem à conversa à noite e ele de repente vira-se para mim e diz assim, e pergunta-me, olha, tu já alguma vez bebeste de um crânio humano? Tu, quem não? Quem não? Deixem-me cá ver. De um crânio humano nunca. Então, olha, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um brinde, assim, uma oração para selar aqui, tipo, a nossa amizade e não sei o quê, pá, e vai ao quarto dele e traz um crânio, assim, tipo, cortado, não é? Portanto, era esta parte de cima, mas claramente um crânio, nem havia dúvidas e ele esteve-me lá a explicar que tinha lá umas marcas, que são as marcas que ficam aqui na nuca, que são as marcas das almas que se libertam e que se libertam do ciclo das reencarnações, por isso são os crânios perfeitos e aquele crânio era muito valioso e muito cobiçado e tal, não é? Pá, e põe whisky, serve whisky lá para dentro, que era a única bebida que ele bebia, ele não tomava drogas, não bebia álcool, bebia um whisky à noite e bebia a própria urina de manhã. Claro. E ele põe o whisky na coisa, pá, aponta o crânio à lua e começa a fazer uma oração a Kali, a Kali é uma reencarnação do Shiva, que é uma das reencarnações mais violentas, é a deusa da morte, só para teres uma ideia, mas ele começa ali a fazer aquela oração a ela e depois agarra naquilo e diz, olha, normalmente é o convidado que bebe primeiro, mas eu vou beber primeiro para tu não achares que eu estou tipo a envenenar-te ou alguma coisa, que foi, acho que teve bom senso, por isso ele bebeu primeiro, depois passou-me e eu bebi o whisky de um crânio humano. Fó, nego, essa história deu uma grande volta. Resumindo. Uau, ok, olha, muito fixe. Ficámos ali um mês só para teres ideia e eu tinha uns amigos meus portugueses que vinham ter comigo depois para darmos uma volta e eu só pensava, venham depressa, venham depressa, porque eles têm de ver isto, eu não posso, senão eu vou achar que tive uma alucinação durante um mês e foi engraçado que os meus amigos chegaram já no fim desse mês e ainda o conheceram, por isso, pronto, puderam comprovar o personagem que ele era. Incrível, incrível. Que não estás vendo. Incrível, incrível. Olha, obrigado por teres vindo aqui para ter esta história. Não, não é assim. Epá, nunca tínhamos falado de canivais, não me estamos fós, e eu arrisco-me a dizer que se calhar até a minha própria maluculeza, acho que também nunca falaram de canivais. Aí em casa, quem quiser conhecer o resto destas histórias, tenho aqui estes dois livros, para já são apenas dois da trilogia, tudo é possível. Podem seguir e comprar os livros no Instagram do Jorge, que é Fui Dar Uma Volta. Quanto a nós, curtem a Metamorfose, podem apoiá-la em patreon.com barra Metamorfose Ambiente e partilhem os episódios, eu nunca pergunto, nunca sugiro isso, mas partilhem nas vossas redes, curtem que é assim que nós podemos chegar a mais pessoas. Jorge, pá, muito obrigado mais uma vez. Obrigado eu pelo convite mais uma vez. É assim que eu vou estar aqui. Touch base, aqui e ali. Tchau tchau, obrigado. Um grande abraço, obrigado, namastê. A Metamorfose Ambulante vai passar a ser alojada num subcanal dentro do Maluculeza, aqui no Youtube. Podem encontrar o link na descrição deste vídeo, ou simplesmente indo ao canal do Maluculeza e procurando em cima por canais. Contamos com o vosso apoio, que por hora passa por subscreverem o canal, partilharem e convidarem os vossos amigos nas vossas redes a conhecerem o nosso novo cantinho. Como bónus, vou oferecer este livro, que é o Daqui a Lido de Portugal, a cima do grupo de terra, versão digital, a todos os que subscreverem o canal e partilharem nas vossas redes. Esta parte da partilha é um bocado à vossa consciência que funciona. E comentem o vídeo mais recente para saber quem foi. Obrigado pelo vosso apoio, como sempre.